Lamentamos, pessoal, informar, infelizmente, a notícia, gente, que acaba de chegar, isto mesmo. Essas e outras informações, pessoal, daqui a pouco, mas antes, eu peço a você que é novo aqui, já se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e vamos às notícias. Primeiramente, pessoal, tenho que iniciar esse vídeo, gente, com uma notícia muito triste, que tá comovendo muitas pessoas e principalmente pais. Isto mesmo, a morte, gente, aí dos filhos, pessoal, envenenado, um dos filhos pets, pessoal, aí do Caon Raymond, isto mesmo. Ele que é pai de pet também, gente, infelizmente, o seu cachorrinho veio a falecer. Caon Raymond emocionou seus fãs e amigos ao se despedir do seu cachorro, Romeu, neste sábado. O ator contou que dois dos seus cães teriam sido envenenados e que um deles acabou vindo a óbito. A suspeita, gente, é que os cachorros tenham sido envenenados com chumbinho, que pode ter sido misturado com algum pedaço de carne. Caon Raymond usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar um vídeo em que mostra alguns dos momentos marcantes ao lado do seu fiel amigo. Bastante emocionado e triste, né, gente? Caon Raymond disse assim, meu Romeuzinho se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo, meu meu. Descansa, desabafou ele. Nos comentários, né, gente, fãs e amigos deixaram mensagens de apoio ao artista. Além de se mostrarem revoltados, né, gente, com essa crueldade contra os animais, pessoal, isto mesmo. Na última sexta-feira, né, gente, Cauã revelou a triste situação dos dois cães. O galã atualmente está morando sozinho no Rio de Janeiro e pediu aos seus seguidores nas redes sociais para que torcessem, né, gente? Porque desejavam muito que seus animais sobrevivessem, né, gente, a esse envenenamento. Caon Raymond chegou a postar vídeos em seus histórios denunciando o crime. Explicou que até o momento não tinha ideia do que poderia ter motivado, né, gente, de tamanha crueldade que, quando chegou em casa, encontrou os dois animais à beira da morte. O ator, né, já perdeu outro cão por envenenamento. Não é a primeira vez que acontece isso, né, gente? Ele explicou que quando era criança também perdeu um cachorro que morreu envenenado. E que isso é sempre muito triste. Eu já tive, quando era criança, um cachorro envenenado. Você não sabe a dor que isso causa, disse o ator. E muitas pessoas ficaram revoltadas, né, pessoal, com essa situação muito triste, envenenamento, né, gente, matando aí os cães do artista, né, pessoal. É uma situação bastante triste, né, pessoal. E se você já passou por algo parecido assim e perder os animaizinhos de vocês, sabemos, né, pessoal, que muitos deles é como filhos nossos, né, gente, aí. Porque vive com a gente todo dia, são amigos fiéis, como o ator disse, né, pessoal. Deve ser uma dor muito dolorida perder, né, gente, um animal nesta situação com essa crueldade, né, gente, envenenado aí, infelizmente. Deixa aqui nos comentários se já passaram por algo parecido assim. E assim sugere mais informações, né, pessoal, principalmente de quem fez essa barbaridade. Eu trago para vocês aqui no nosso canal. E vamos agora, gente, a notícia envolvendo aí, pessoal, o filho aí do jogador de futebol Neymar Júnior. Um dos queridos jogadores do Brasil, Neymar Júnior. Ele que está sempre ativo aí, né, gente, nas redes sociais, debatendo, né, gente, principalmente as críticas que envolvem também a sua vida familiar. E principalmente os seus filhos, né, gente, já que recentemente, né, pessoal, o jogador de futebol passou por uma situação bastante revoltante por parte dele. Após, né, gente, aí, a atriz Luana Piovani comentando, né, pessoal, sobre a educação dos filhos de Neymar. Neymar não gostou muito disto, né, pessoal, e ficou também revoltado. E respondeu aí, né, gente, essas críticas, né, pessoal, principalmente dessa atriz que falou mal aí, praticamente, dos filhos, pessoal, aí, do jogador de futebol Neymar, né, gente. Ele que não deixa passar nada aí, então, defendeu seus filhos com essas críticas, pessoal, isto mesmo. Mas a notícia, gente, que acaba de chegar também envolvendo aí, né, gente, um dos filhos do jogador de futebol, em relação à herança, na verdade, né, gente, aí, o dinheiro, o valor da pensão que Neymar paga para Davi Luca, filho da Karol Dantas. O jogador de futebol, uma das maiores estrelas do futebol mundial, é conhecido não apenas, né, gente, por seu talento no campo, mas também por seu papel de como pai. Segundo as informações, né, gente, Neymar e Bruna Bincardi chegaram a um acordo que prevê uma pensão mensal de 200 mil reais para a recém-nascida, filha do casal. Neymar joga no futebol na Arábia Saudita e tem um salário de 160 milhões de euros mensais. Na cotação, este valor representa bagatela, né, gente, de 925 milhões por mês. Atualmente, Neymar está machucado e tem previsão de retornar aos gramados em meados de outubro, pessoal. Além da pensão, né, gente, para sua filha com a Bruna Bincardi, Neymar também tem responsabilidades financeiras com seu outro filho, Davi Luca, fruto de seu relacionamento anterior com o Karol Dantas. De acordo com a revista Forbes, Neymar paga, né, gente, uma pensão a limitícia em torno de 106 mil por mês para Davi Lucas, pessoal. Este valor assegura que o garoto, atualmente com 12 anos, tem uma vida confortável e acesso a todas as oportunidades necessárias para o seu desenvolvimento. Neymar, atualmente, joga no El Rairo e mantém a vida publicamente movimentada, né, gente. Recentemente, ele se envolveu em uma polêmica, um bater boca, né, gente, como disse para vocês, com a atriz Luana Piovani. E também, né, gente, a relação com o Karol Dantas e Bruna Bincardi, apesar das separações, parece ser cordial e fofocada, né, gente, no melhor interesse das crianças, né, pessoal, principalmente o foco aí nas crianças. Em resumo, Neymar paga em cerca de 106 mil por mês em pensão para Davi Lucas e 200 mil por mês para sua filha com a Bruna Bincardi. A diferença dos valores não foi explicada, pessoal, segundo a matéria do jornalista, pessoal. E vocês, o que acharam, pessoal, desses valores? Principalmente, né, gente, das crianças, né, pessoas que ganham essa fortuna por mês. Deixa aqui nos comentários. E é isso aí, gente, agora a gente vai para uma notícia, pessoal, bastante triste. Infelizmente, pessoal, acabou falecendo, né, gente, um caso, na verdade, de Mato Grosso do Sul, que envolveu, né, gente, a família. E essa notícia, né, a gente abalou muitas pessoas na cidade e no Brasil também. Isso porque, gente, o menino de três anos acabou falecendo. Após se engasgar com um pedaço de bolo durante um recreio no Centro Municipal de Educação Infantil, na Vila Pernambuco, em Minas Gerais. Então, né, pessoal, infelizmente, a vítima foi identificada como João Lucas Feguinis Ferraz. Conforme apurado pelo site da Globo, na hora do intervalo das crianças, todos receberam bolo e iogurte para lanchar, né, gente, enquanto se alimentavam. João Lucas se engasgou. Uma fisioterapeuta que estava na creche no momento em que a criança passou mal aplicou os primeiros socorros, enquanto a equipe de salvamento se dirigia para a unidade. No entanto, né, gente, a criança acabou não resistindo, gente. Em uma nota nas redes sociais, a prefeitura da cidade lamentou o ocorrido e informou que está prestando todo o apoio necessário para a família do aluno. A prefeitura da cidade também decretou luto de três dias. A Secretaria de Educação do município também suspendeu todas as aulas na rede municipal de ensino nesta terça-feira também. O caso será investigado pela Polícia Civil de Casilândia. E é isso aí, né, pessoal, muito triste, né, gente, infelizmente, mais uma perda, né, gente, que comove, principalmente o Brasil também. E se vocês conheciam esse caso, pensou essa notícia bastante triste, deixe aqui nos comentários. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.